Olá amigos da NET Mágicas e mais um lançamento sensacional aqui na NET Mágicas. Hoje eu vou mostrar para vocês o Ultimate ESP Color Deck tamanho Poker. Na verdade esse baralho foi lançado em setembro de 2021 em comemoração aos 22 anos da NET Mágicas. Esse é um projeto que foi desenvolvido em parceria com a NET Mágicas e a Shazam Mágicas lá do meu amigo Oscar Rocha que prontamente atendeu o meu pedido em desenvolver um projeto especial aqui pela NET Mágicas. Ele é um baralho SP, é um baralho colorido, os símbolos são coloridos, são 25 cartas ao todo, tamanho jumbo, 10 por 15. É um tamanho bom para fazer um salão e até mesmo um closado. Mas ele fez tanto sucesso, tanto sucesso que nós decidimos lançar a versão tamanho Poker. Fizemos a mesma configuração do baralho, só que no tamanho do baralho BISCO STAN. Para os closapistas de plantão, tá certo? Esse é um baralho que foi realmente muito bem desenvolvido, muito bem trabalhado. Tem a mesma configuração do tamanho jumbo, né? As mesmas cores, são 25 cartas. Você vai ter o mesmo link, né? Ensinando 10 mágicas usando este baralho, mais um bônus, tá? Fora as técnicas que a gente ensina também e ainda tem mais duas variações de efeitos que nós ensinamos aqui no link do vídeo. Então junto vai o baralho com a caixinha, vai mais três cartas especiais, que nós mandamos desenvolver especialmente para este baralho. Duas cartas padrão BISCO, né? Com um furo e uma estrelinha aqui, para um dos efeitos sensacionais ensinados aqui no vídeo. E mais três dados, também para um dos efeitos aqui. Esses dados, as cores podem variar, tá certo? Mas vai nesse kitzinho bonitinho montado aqui, o Ultimate ESP Color Deck Tamanho Poker. Olha que bacana, hein? E tem mais uma coisa, se você já tem, você já adquiriu a versão Tamanho Jumbo, tá? Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que nós temos um desconto bem bacana para você ficar, adquirir o tamanho Poker, tá certo? Bom, se você não curtiu o vídeo, já curte ele aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, que logo traeremos mais lançamentos sensacionais como este aqui. E na sequência, você vai ver todos os efeitos que são ensinados no link do vídeo. Foram todos selecionados a dedo, tá certo? E tem muita coisa bacana lá que você pode fazer, não só os que são ensinados no vídeo, mas também que você vai encontrar em livros, em DVDs, ensinando mágicas com o baralho ESP. Tá certo? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Um grande abraço, fica com Deus. Sensacional, né? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.